Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Jê Ruivo tá hoje! Jê Ruivo tá aí, ó! Verão está chegando, elas estão encostando, sai de samba e vem pro litoral. Faz marquinha na praia e tá tudo legal. Ela de biquíni é sensacional, tomando sol é sensacional, ela jogando é sensacional. Verão está chegando, elas estão encostando, sai de samba e vem pro litoral. Faz marquinha na praia e tá tudo legal. Ela de biquíni é sensacional, tomando sol é sensacional. Ela jogando é sensacional. DJ Ruivo é sensacional, tomando sol é sensacional. Ela de biquíni é sensacional. A mea e a... Querido aí, ó...